O DERRAME DE FAZER-SE RAMO A RAMO Olá! Como já sabem, o DERRAME deve fazer-se ramo a ramo. A ordem de indicar para fazer o DERRAME é a seguinte. Em primeiro lugar, cortamos os ramos do lado direito. Para tal, o mais cómodo será apoiar tanto a motosserra como a nossa perna no tronco. Em seguida, cortamos a parte superior. Se acionamos os ramos, empurrando com a lâmina assente no tronco e a perna direita apoiada na armação do motor da motosserra. Ao DERRAME do lado esquerdo, apoiamos a motosserra entre o tronco e a nossa perna direita. Finalmente, o DERRAME do lado inferior dependerá se temos ou não a altura adequada. Se nós tivermos uma altura suficiente, depois de avançar um par de ramos no DERRAME do resto dos lados do tronco, cortamos os ramos da parte de baixo, sobrando a motosserra, enquanto apoiamos os braços nas nossas próprias pernas. No caso dos ramos grossos, há que aplicar uma técnica de corte diferente, mas parecida à dos cortes transversais. A regra básica nestes casos diz que devemos avançar nos cortes desde os extremos até o próprio tronco. Devemos estar muito pendentes da tensão que o ramo sofre e aplicar cortes em ambos os lados para evitar que a madeira se estilhasse ou que a lâmina da motosserra fique presa. A sequência de corte correta começa com o corte dos ramos que supõe um obstáculo. Em seguida, seccionamos por etapas os ramos que resistam muita tensão para assim, finalmente, poder cortar o ramo principal. Há várias formas de cortar ramos grossos transversalmente. Por exemplo, aliviar a tensão do ramo, aplicando vários cortes com uma profundidade de aproximadamente um terço do diâmetro do ramo até que este ceda. Outro método é o corte transversal que evita que a madeira se estilhasse. Algo que acontece mediante um corte na parte inferior da metade do diâmetro do ramo e outro na parte superior da mesma profundidade, mas uns centímetros do corte anterior. De igual forma, podemos cortar ramos grossos aplicando um corte em diagonal pela parte exterior do arco que provoque a tensão no ramo, provocando assim uma fratura suave do mesmo. Estes cortes devem ser feitos com a lâmina, na horizontal e por etapas. Estes cortes devem ser feitos com a lâmina, na horizontal e por meio que você pode cortar Ries gedachte do rвет P proxima alenses no ramo. Estes cortes devem ser feitos com a lâmina, na horizontal e por parte inferior. Nós precisamos fazer fome de aoефixo de